O equilíbrio mental vai além da sua vida espiritual Isso torna um massacre da sua parte emocional O inferno é meu grau, problema ocupacional O segredo do número 33 é sua liberdade mental Isso simboliza o limite da glândula penal O grau dos Anunnachs não deve ser confundido como sideral Sua mente a partir de agora vai virar um funeral Mas você foi o escolhido para saber da história original O fenômeno do campo magnético infernal é real O sol é o segredo que não foi revelado para geral A agenda vai abrir nosso portal dimensional E para de se prender pelo maldito bem material O mecanismo eletromagnético vai ser de uma forma natural E para ativá-la tem que ser de degrau em degrau Turbulência mental traz efeito colateral O fenomenal é encontrar no ser supremo e celestial Percepção é realidade, tudo mais é ilusão Nós atuamos de acordo com a nossa percepção de realidade E se nós mudarmos a nossa percepção, nós mudamos a nossa realidade Aí você pensa assim A tua realidade é uma ilusão Viva a Babilônia que tem mais uma versão Afirmar o que é o certo é apenas contradição Inteligência é o único caminho da salvação OVNI são dados como alucinação Não assustar ou esconder a tal criação Contatos de quarto grau explicam sua alienação Paralelo 33 traz a sublime informação Frequência vibracional é o mito da criação Verdade surreal está na obscuração Questões nucleares são a situação Cantos ao inferno, essa é a minha sensação Salomão tem sua sabedoria superior O livro tibetano dos mortos mexe com seu interior 33 é um dos símbolos para enganar o inferior Deuses astronautas, obras feitas com verdadeiro amor Há várias técnicas chaves de manipulação mental Que são ferramentas de propaganda muito, muito poderosas E a mais poderosa que é usada em nós o tempo todo É algo que chamamos de problema, reação e solução Não é brincadeira É uma técnica de manipulação mental Que evita não só a oposição A meta dos manipuladores Mas também manipula as pessoas A exigir dos manipuladores Que façam o que elas planejavam fazer de qualquer jeito Eu não queria servir essas técnicas e como funciona Você irá ver os anunciários da TV e meus jornais Com uma perspectiva totalmente diferente Você começa criando em segredo um problema no mundo Obrigado 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 Obrigado